Pessoal, olha só, você tem acompanhado aí que nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias as reportagens sobre aí o furto ao nosso Silvinho, pessoal. É um detalhe o seguinte, pessoal, quem lembra do Silvinho? A gente tem a foto dele pra colocar no ponto? É esse Silvinho aí, olha, é um boneco que fica em frente às nossas unidades do SBT interior, pessoal. Olha só que bacana, muita gente da região aproveita pra tirar uma foto com ele, pra postar nas redes sociais e tudo mais. Bom, o que aconteceu, pessoal? Um desses Silvinhos foi levado da nossa sede em Rio Preto. A gente já falou sobre isso, vamos relembrar um pouco sobre esse caso. Nas imagens é possível ver quando duas pessoas chegam de carro. O veículo para próximo da esquina. Em seguida, um dos ocupantes sai correndo e vai direto ao boneco. Ele tenta de todas as maneiras tirar o Silvinho, que é preso por uma estrutura de ferro soldada no chão. Outro vândalo vai até o comparsa pra agilizar o furto. E depois de muitas tentativas, a dupla consegue arrancar o boneco. É um assunto que repercutiu não só na região como em todo o Brasil. Muitos portais de notícias nacionais compartilharam com a gente. Olha só, o UOL, por exemplo, deu destaque falando sobre suspeitos furtam até boneco de Silvio Santos aqui no interior de São Paulo. Além do UOL, pessoal, teve também a veja, olha só, boneco de Silvio Santos é roubado no interior de São Paulo e fala que vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que dois jovens com certa dificuldade levam a peça desse cenário. Além da veja, tem também, pessoal, o pessoal do Estadão, que repercutiu nacionalmente com a gente. Boneco de Silvio Santos é furtado no interior de São Paulo e gera a campanha Devolvam-se o vinho. E é justamente isso que eu quero conversar com você, pessoal. A gente sabe que o vandalismo aqui na região é algo que tem aumentado. São locais que são pichados, áreas públicas que são danificadas e espaços como esse que são para a população e que acabam sendo alvo também de bandidos, que acabam sendo alvo de vândalos também. Então, por isso, eu quero te convidar agora a participar da nossa nova campanha. Uma campanha que você, do outro lado, pode fazer a denúncia de vandalismo na sua cidade. Nosso repórteres fala um pouco mais sobre isso. Morar em uma cidade que quase não tem problemas ainda parece algo distante da gente. Além do descaso do poder público, tem a falta de consciência de pessoas que vivem aqui. E o vandalismo... E o vandalismo... E o vandalismo, que a atitude de destruir algo, seja público ou privado, sem motivo algum, é o que mais nos impressiona. Nós, inclusive, já mostramos aqui no jornal diversos casos. Mas o que todos nós sonhamos é que esse problema um dia acabe. Então, comece a fazer a sua parte. Grave um vídeo mostrando pra gente que tipo de vandalismo você costuma ver na sua cidade. Você pode mostrar pra gente um muro pichado, um ponto de ônibus quebrado, um banheiro público danificado e tantos outros problemas que você vê aí na sua cidade. Colabore. 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 Faça a sua parte. Nos ajude a conscientizar as pessoas sobre os prejuízos que todos nós temos com o vandalismo. E a gente sabe que isso é muito comum, viu? Passa por onde a gente passa, tem cenas de vandalismo. Vem cá, Júlio. Júlio é nosso coordenador de marketing aqui, tá entrando no nosso novo estúdio. Seja bem-vindo. Tudo bem, Júlio? Obrigado. Olha só, ele vai nos ajudar aqui a mostrar o seguinte, como que você pode fazer pra gravar um vídeo pra gente. Então você pega o celular e fica deitado como o Júlio tá fazendo. Porque dessa forma a gente consegue enxergar tudo que tem atrás de você. Aí você vai virar pro seu amigo, alguém que estiver te ajudando e vai fazer o vídeo. Aí você conta olhando pra câmera, pessoal, como eu tô fazendo, a informação que você tem. Então, por exemplo, ó, tô aqui na Praça Tal, na cidade de Rio Preto, a situação é essa. Aí o seu amigo vai lá e mostra pra gente como é que tá o problema, a cena do vandalismo. Dessa forma a gente consegue compartilhar com todos os nossos amigos, né, Júlio? Sobre os problemas que a gente tem aqui na região. Então manda pra cá. 18-991-453155. Celular sempre deitado, como o nosso amigo mostrou, pra que a gente consiga mostrar realmente em detalhes o local que você está. A gente vai fazer um mapa, um mapa do vandalismo por toda a região. Por isso, a sua participação é fundamental. Julião, obrigado, meu amigo. Valeu, veio nos ajudar aqui. Parabéns, viu? Valeu, obrigado mesmo. E olha, pessoal, então eu quero esperar a sua participação. Pode mandar pelo WhatsApp, 18-991-453155. Ou postar nas redes sociais usando a hashtag SBT Interior. Eu quero a sua participação, viu? Posta no Facebook, posta no Twitter ou no Instagram utilizando a hashtag SBT Interior, que a gente mostra aqui no ar também.